E aí pessoal, tranquilo? Dando continuidade aqui a nossas aulas sobre inequações, eu vou trazer duas aqui muito bacanas e que costuma confundir muito pessoal como as inequações simultâneas e também pessoal, imaginem se aparece aí uma inequação onde no expoente está lá um número, sei lá, 10, 100, 1001. O que a gente vai fazer? O que você vai fazer para resolver esse tipo de inequação? Então o objetivo desta aula aqui é você entender e não errar mais nenhuma questão envolvendo inequações simultâneas e inequações de produtos. Vou chamar aí como um caso especial. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa ideia com todos os seus contatos. Vem aqui comigo! Bom pessoal, a gente vai começar aqui com as inequações simultâneas, mas eu também vou trazer para vocês ainda nesta aula esse tipo especial de inequação produto. Quando a gente tem o expoente aqui, nesse caso aqui não é tão grande, 5 e 6, mas vai funcionar para qualquer tipo de expoente, eu vou dizer o porquê para vocês, tá bom? Então a gente inicia aqui com inequações simultâneas e tem essa carinha aqui, parece quando a gente está trabalhando mais de uma inequação de uma expressão só, só que essa expressão pode aparecer dessa forma aqui também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Através de um sistema onde o primeiro sistema teria essa primeira parte aqui, então poderia ter aqui, mais x mais 1, menor que 3x mais 3, e essa segunda parte aqui, pessoal, seria a segunda inequação aqui, 3x mais 3, menor ou igual a 4 menos 2x. Observe que quando aparecer essas duas formas, vocês estão diante do mesmo problema. Tudo bem? Isso aqui é um sistema de inequações, mas que tem o mesmo sentido, tá? O caminho de se resolver, a resposta, o resultado, tem o mesmo sentido que essa primeira expressão aqui, tá? Isso aqui são exemplos de inequações simultâneas. Então deixa eu, eu vou deixar isso aqui, vou apagar isso aqui, apenas um lembrete, né? Uma dica para vocês. Para a gente resolver esse tipo de inequação, pessoal, é interessante a gente dividir essa inequação em duas, tá? E como é que a gente faz isso? Eu vou pegar essa primeira parte aqui, ó, x mais 1, vou colocar com a caneta preta para ficar na mesma cor ali, a gente enxergar melhor. Então tem ali, ó, x mais 1, menor que 3x mais 3. Então vamos resolver essa inequação como a gente já sabe. Vou passar esse 3 para cá, vai ficar, então, menos 2x, porque eu tenho x menos 3x, menor que 3 menos 1, que é igual a 2. Então se eu multiplico por menos 1 aqui, a gente já viu que será preciso inverter o sinal, e eu expliquei isso para vocês na aula anterior. Então vou ter aqui, ó, 2x maior que menos 2, ou seja, x maior que menos 1. Esse é o nosso resultado. Esse resultado nos diz o seguinte, ó, observa o seguinte, ó, ele está dizendo que os valores que a gente precisa pegar aqui são todos os valores maiores que menos 1. E para ser até bem rápido, né, ó, eu quero esses carinhas aqui para essa primeira sentença ser verdadeira. Todos os valores maiores que menos 1. Eu não estou incluindo 1 aqui, ó, poderia até colocar uma bolinha aberta aqui, tá? Poderia fazer até isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, poderia colocar isso aqui, pessoal, uma bolinha aberta para a gente lembrar desse pequeno grande detalhe. A outra situação é essa segunda parte aqui, vou fazer até com uma cor diferente. Seria 3x mais 3 menor ou igual a 4 menos 2x. É isso que a gente vai ter que resolver. Ou seja, passando esse 2 para cá, eu ficaria com 5x menor ou igual a 4 menos 3, que é 1. Então x seria menor ou igual a 1. Quinto. Então o resultado aqui vai dizer o seguinte, ó, para isso aqui dar certo, pegue todos os valores menores ou iguais, né, menores ou igual a 1 quinto. Então, deixa eu pegar aqui, ó, 1 quinto, ele está um pouco mais à direita, por ser positivo, de menos 1. Então ele estaria aqui mais ou menos, ó, então vou colocar aqui 1 quinto, tá, pessoal? Então todos os valores menores ou iguais, então eu vou, ó, ó, o que eu vou fazer, ó, bolinha fechada. Então todos os valores menores ou igual a 1 quinto daria certo aqui para o nosso problema. Só que para o resultado final, vou até fazer com uma cor diferente, é a interseção que a gente chama, seria, então, os valores que dão certo para as duas situações. Então, pessoal, olha só, olha só que bacana. Se você pegar valores maiores que menos 1, vai dar certo para essa primeira expressão, porém não daria certo a alguns, ó, para essa segunda, porque valores maiores que 1 quinto já não vai dar certo para essa segunda situação. E eu quero que dê certo para toda a expressão. Então eu vou pegar a interseção, ó, observe, vou até fazer aqui, ó, 1 quinto estaria aqui mais ou menos, né, o menos 1 estaria aqui. Então observe que esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui, ó, todos esses números entre menos 1 e 1 quinto fariam parte da nossa solução. daria certo. Se você pegar aí, por exemplo, o 0, se você jogar o 0 aqui, vou pegar como x igual a 0, olha só que bacana, é bom a gente ver isso, né? Jogue em todos esses valores de x aqui, vamos ver se vai dar certo. 0 mais 1 é igual a 1. Será que vai continuar menor que 3 vezes 0 é 0, vai ficar menor que 3. Opa, essa primeira situação deu certo. E vai ser menor ou igual a 4 menos 2 vezes 0 é igual a 4. Opa, olha só que maravilha. 1 é menor que 3, é, e é menor que 4. Aqui ele fala menor ou igual, mas é apenas para a gente entender que pode ser menor ou igual aqui, tá? Então é menor que 4, deu certo, bacana. Olha só se a gente pegasse aqui, por exemplo, o número 2. Vou pegar o número 2 que é maior, ou o próprio número 1, né, para ficar rápido aqui a nossa conta. Se você pegar o número 1, que é maior que 1 quinto, vai dar certo para essa primeira parte aqui, ó. Vou pegar o número 1 aqui, ó, pessoal. 1 mais 1 é 2, 2 é menor que 2 vezes 1 é 2, 2 mais 3 é igual a 5, é isso? Ou melhor, 3 vezes 1 é 3, 3 mais 3 é igual a 6. Olha que bacana, essa primeira parte deu certo, essa primeira parte aqui, 2 é menor que 6. Agora vamos ver essa segunda parte. Será que vai continuar menor ou igual a essa segunda parte? O x é 1, né? 4 vezes, 2 vezes 1 é 2, 4 menos 2 é 2. Olha só o erro aqui, ó, o problema aqui que a gente consegue enxergar até nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Então, eu gosto muito de tentar explicar, tentar fazer você entender o que a gente está fazendo ali, qual o cálculo que a gente está resolvendo, o resultado, o que significa esse resultado. Porque dependendo da questão, se ela vier um pouco mais bem elaborada, né, Você apenas decorar, ficar naquele processo engessado ali, Ah, é assim, joga pra lá, é por causa disso, isso, sem entender o porquê da coisa, Pode ser que você perca a questão, tá, dependendo da questão, dependendo da elaboração da questão, Como ela está sendo cobrada. Tudo bem, pessoal? Então, é por isso que eu sempre explico, às vezes o vídeo pode ficar um pouco maior, né, Você, às vezes, quer, só como é que faz, como é que faz, corre atrás, calma, Tenta até acelerar o vídeo, pode acelerar o vídeo pra ganhar tempo, Mas veja tudo que está sendo explicado aqui, porque eu gosto de explicar, fazer você entender o porquê da coisa. Tudo bem? Então, vamos agora, pessoal, pra segunda parte, que são as inequações, produtos especiais, podemos dizer. E eu chamei de caso especial, pessoal, por quê? Porque vai aparecer esses expoentes aqui, ó, um pouco grandes, a gente vai ter, né, dependendo do expoente, Na verdade, qualquer expoente aqui vai nos dar trabalho, tá? Vocês, às vezes, aí, podem querer tentar jogar aqui um produto notável, né, tentar desenvolver por binômio, Vai ter problema, você vai perder tempo, não precisa disso, por que não precisa? É só a gente lembrar um pouco da nossa querida álgebra, que ela diz o seguinte, Pessoal, olha só, independente do número que está aqui dentro, Se eu estou elevando esse número ao quadrado, ou a qualquer número par, Olha só que bacana, qualquer número par, o resultado aqui, pessoal, sempre vai ser positivo, Sempre vai ser positivo. Se aqui der menos 5, menos 4, 4, 12, 0, o resultado aqui, claro, se for 0, vai ser nulo, né? Mas o resultado aqui sempre vai ser positivo ou nulo, dependendo do valor da base. Se acorda comigo? Então, quando a gente tem um expoente par, a gente sabe que essa saída aqui, independente do valor de x, sempre vai ser positivo. É só a gente ficar ligado nisso. Então, se ela estiver elevada aqui a 100, a 1.002, a 3.000, que são números pares, Esse resultado aqui, toda essa expressão sempre vai ser positiva. É só a gente ficar ligado nisso. Agora, quando esse expoente aqui for um número, um par, 3, 5, 1.001, vou até colocar aqui, 1.001, O valor que tiver aqui vai fazer diferença na saída. Se esse número, vou pegar um número menor aqui, só para a gente visualizar rápido aqui, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo. Esse número aqui, vamos imaginar se ele fosse 3, beleza? Número 3. Se eu colocar aqui, ó, menos 2, um número negativo, o resultado aqui vai ser menos 8. Agora, se eu colocasse o número 2 aqui, 2 elevado a 3, seria... Mais 8. Vou até colocar o sinal aqui, né? Exar bem esse detalhe. Se fosse zero, seria zero, seria nulo. Então, observe que a saída aqui, quando o expoente é ímpar, e sempre vai funcionar para os números ímpares, a saída aqui sempre vai ter o sinal da base. Se aqui é positivo, aqui vai ser positivo. Se aqui é nulo, aqui vai ser nulo. Tá, pessoal? Então, esse detalhe faz toda a diferença quando a gente vai resolver esse tipo de problema. Porque, olha só a pergunta dele aqui, né? Vou apagar aqui, tudo bem? Porque a gente já matou essa charada, esse pequeno grande detalhe desse probleminha aqui. E a gente sabe o seguinte, ó. A análise nossa está aqui, e a pergunta desse problema é o seguinte. Eu vou multiplicar esses valores com esses valores, e eu quero que o resultado dê negativo, números menores que zero. Como é que a gente faz isso? Pessoal, basta a gente analisar o sinal de quem está dentro. Lembra que eu falei isso aí? É só a gente analisar o sinal de quem está dentro. Apenas isso. Aqui eu não vou nem analisar, é tudo positivo. Eu nem vou fazer isso, nem vou ter esse trabalho. Tudo positivo, tá? Então, vamos lá. Esses valores aqui, a gente pode estudar até... Não, vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Eu vou colocar aqui, na cor vermelha, só para a gente destacar bem, ó. Essa partezinha aqui. Então, vamos estudar o sinal desse carinha aqui. A gente sabe que x menos 2 é igual a zero. A gente estuda a primeira raiz. Foi isso que a gente viu? Então, ó, x aqui é igual a 2. E eu sei que isso aqui vai ser quem, pessoal? Vai ser uma equação, uma função, né? Crescente, porque o a aqui é positivo. À direita eu vou ter valores positivos e à esquerda valores negativos. E aqui vai ser nulo, é igual a 2. Lembra disso aí? Então, ó, eu tenho nessa primeira parte aqui que quando é que os valores vão ser positivos, quando é que os valores vão ser negativos e quando é que eles vão ser nulos. Quando é 2 vai ser nulo. Quando, se tu pegar qualquer valor aqui maior que 2, então esse resultado aqui sempre vai ser positivo. Fala comigo, porque o expoente é ímpar. Aqui, qualquer valor vai ser positivo. Então, vamos fazer essa primeira situação aqui, ó. Vou colocar na nossa reta, tá? O número 2, eu vou colocar o 2 aqui, ó. O número 2, à direita dele. E toda essa expressão vai ser sempre positiva. E à esquerda, a gente vai ter números negativos sempre. É isso? Agora, eu vou pegar essa partezinha aqui, pessoal. Vou fazer aqui embaixo, ó. Vamos estudar o sinal disso aí apenas para... Aqui, para a gente entender e estudar o sinal aqui desse carinho de dentro, tá? Eu sei que a raiz disso aqui é menos 3. Só igualar a zero vai dar menos 3. Então, menos 3, a função, ela é crescente. Olha só, se você fosse fazer isso aqui, ó. Aqui seria negativo e aqui seria positivo. Porém, independente do valor de x aqui, esse resultado, quando a gente elevar o número par, a saída sempre vai ser positiva, independente do resultado que você colocar aqui. Se fosse, sei lá, professor, se fosse menos 5, se você jogar menos 5 aqui, ó. Menos 5 mais 3, daria menos 2. Excelente, daria número negativo mesmo. Aqui está dizendo. Porém, quando a gente pegar esse menos 2 e elevar a 6, o resultado vai ser positivo. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando você for te dar o sinal dessa expressão toda aqui, você vai ver que menos 3, tanto a direita dele quanto a esquerda, vai ser sempre positivo. Entenda isso. Isso que eu estou colocando aqui é dessa expressão toda aqui, pessoal. Olha só. Isso aqui, ó, eu vou colocar aqui, tá? Isso aqui, eu vou colocar aqui. Por isso que muita gente confunde, ó. Acaba colocando essa partezinha, esse estudo aqui, e não é o caso, porque a gente tem um expoente, tá? O que a gente estudou ali, ó, essas duas partezinhas aqui que estão aqui embaixo, a gente estudou apenas quem está dentro aqui. A partir do momento que eu elevo a 5 e elevo a 6, né, como expoentes, aí esses sinais vão mudar. A gente precisa fazer isso com calma. Tranquilo? Quando o expoente é ímpar, a gente sabe que basta repetir o que está aqui, ó. Tranquilo. Agora, quando é par, esse negócio aqui vai mudar. Beleza? Religados nesse detalhe. Agora, a gente vai para o que interessa. E o que é que interessa, pessoal? E é por isso que eu chamo a atenção de vocês para isso. O que interessa é isso aqui, ó. É isso que ele está pedindo. Quando é que esse produto vai ser negativo, menor que zero. Vamos ver lá. Ó, vou colocar o menos 3 aqui. Vou colocar o 2, tá? Mais ou menos aqui. E vou estudar o sinal agora. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos. Menos com mais é mais. Então, olha só o que ele está pedindo aqui, ó. Quando é que esse resultado é negativo? Vai ser negativo, pessoal? Para todas essas expressões aqui, ó. Para todos esses números. Se você pegar qualquer número menor que 2, esse produto vai ser sempre menor que zero. Quer ver? Vamos lá. Ah, eu gosto de fazer esse teste para você enxergar o que você está encontrando. Vou pegar aqui o número zero. Mais rápido a gente fazer, ó. Zero menos 2 dá menos 2. Menos 2 elevado a 5, vezes zero mais 3 é 3, elevado a 6. Será que esse número vai dar menor que zero? Será que vai ser negativo? Observe que aqui vai ser um número negativo. Observe que aqui sempre vai ser um número positivo. Menos com mais. Como eu estou multiplicando, vai ser sempre menos. Vai ser sempre um número negativo. Agora, se você pegar um número maior que 2, faça esse teste. Você vai ver que não vai ser um número negativo. Tá bom, pessoal? O produto não vai ser um número negativo. Então, o resultado aqui, ó. Como aqui eu não tenho o igual, eu não quero que seja nulo, eu quero que seja menor que zero, eu não vou incluir o 2. Então, a solução vai ser o seguinte, ó. Todos os valores de x reais, onde esses valores de x, né, são menores que 2. Então, esse seria o nosso gabarito, a nossa solução. Tá bom, pessoal? Então, vejam bem. Parece ser assuntos simples, mas que precisam do cuidado de vocês, tudo bem? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal. E a gente se vê na próxima aula, pessoal. Valeu e muito obrigado. Até mais. Tchau.